Dizem que toda mulher é Maria, e Maria se faz mulher. Todas têm a mesma cor, a mesma raça, o mesmo dom, a mesma dor. Todas são elas que nos ensinam a chorar e enfrentar a vida simplesmente do jeito que ela é. São elas que trazem raça, força e coragem para enfrentar batalhas. Elas são fortes. Todas são elas que, em seu seio, trazem a ternura em sua fragilidade que se transmuta no anseio voraz do amar e defender os seus. Dizem que toda Maria, essa sendo mulher, tem sempre um lugar especial nos versos do poeta. Todas são elas com seu jeito Maria bonita de ser, que em passarelas da vida, embelezam simplesmente pelo fato da sua existência. Mulheres fortes que, nestas mesmas passarelas, pisam seguras em rumo a conquistas que outrora sonhou. Todas são elas. Marias compostas de sobrenomes, porque ser só uma não basta para quem é mais. Todas têm várias identidades, como podem ser tantas em uma só. Mãe, avó, esposa, filha, neta, tia, irmã, entre tantas. Entre tantas são Betânias, são Clarices e Joanas, são Cecílias, Helena, Elisabeth, são Anas. Todas sofias em seus eternos conhecimentos e Dandaras na sua forma mais guerreira. Todas essas Marias são Quitérias, que se confundem a Darks em suas guerras independentes. São elas Anitas, Tarsilas, Dórias e conquistadoras de um espaço que um dia foi desbravado com armas invisíveis que só elas têm. Marias das Dores, da Conceição, dos Remédios, das Aparecidas e Madalenas. As Marias das Graças, de Fátima, dos Santos e da Glória. Todas elas são Marias, Maria Mulher. Entendê-las é preciso, compreendê-las se faz necessário, desvendar seus segredos, impossível. Seu maior tesouro é ser ela mesma, em sua essência. Seu maior álabo é simplesmente ser mulher. São Senhoras, são Donas, queridas e Dandas. São elas que chefiam, que amam, que sofrem condicionalmente em sentimentos autênticos. Amam profundamente e se orgulham do que é e como não se orgulham de ser mulher. Tempestades são apenas gotas de orvalhos, chuvas passageiras que regam a empavidez que lhes acompanham. Assim são todas elas. Mulher Maria, Maria que se faz mulher. Mulher Maria, Maria que se faz mulher.